A CIDADE NO BRASIL 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 Há de ir embora. Ele é a minha vida Ele é a vida Ilhe... Ele é a vida Lá nesta derruina Ele é a vida Ele é a vida Lá nesta de derruina Pámbhága pallná kátti kôrthira, ava pávára ráttira mávandu sutthira Adipon, Adipon avani, ava alamai kumdavani Adipon, 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 Adipon MULHIA ESTHAN GATDI, MUNNA PINNA RETTE JAN ADI, MALLI POOMU VASANE KADDI, MAYAKRAM THARAYIN THOUKKI POOTTA, YEN GADAL KORAVA MEENA VÁLUUM THARAYIN THOUKKI POOTTA, YEN GADAL KORAVA MEENA VÁLUUM VAYANDI KEEđDIN NEE YELLA JOODI, VALILLA KATHADI ADI, PONNA AVANI, AVAALA MAYIKKUNDA AVANI ADI, PONNA AVANI, AVAALA MAYIKKUNDA AVANI MUNNA АLE NAH AMANINKU SPARUNDS MUNNA ALE NAH NEEY довik MUNNA ALE NAH THOOKKI THM金 Mitchell получить E aí E aí E aí